A cirurgia é indicada no caso da falha do tratamento não cirúrgico adequado, ou seja, quando há prejuízo da qualidade de vida por conta dos sintomas, mesmo após o tratamento. Em algumas situações especiais a cirurgia também pode ser indicada. Sintomas mecânicos, como bloqueios ou fragmentos de cartilagem, ou meniscos soltos no joelho, podem ser retirados com cirurgia. Desalinhamentos intensos e progressivos, se o joelho está entortando consideravelmente, ou se há falhas no osso, ou instabilidades importantes são situações em que a cirurgia pode ser a melhor opção. Como são as cirurgias para artrose dos joelhos? O tratamento é decidido individualmente e pode incluir Cirurgia por artroscopia, para alívio de sintomas mecânicos, realizada por pequenas incisões. Oxotomias Cirurgias para correção de desalinhamentos, quando a artrose afeta o joelho de forma parcial. Prótese ou artroplastia Substituição da superfície da articulação Pode ser parcial ou total. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.